Fala pessoal, então pra quem escolheu o monte 1, temos a carta dos ratos e o conselho através do tarô temos a carta da lua, eu vou dizer pra você que você que escolheu o monte 1 as coisas não estão favoráveis pra você, em termos espirituais é hora de fazer limpezas, é hora de se cuidar, se você é terapeuta, se você pratica reiki, se você faz orações, se você faz roponopono, é hora de fazer, em termos de relacionamento, olha, é uma pessoa que suga a sua energia, é uma pessoa que não te faz bem, é uma pessoa com quem não dá pra confiar, tá? Eu vou dizer pra você que o astral aqui, eu tô vendo muita sombra, muita coisa negativa aqui, então assim, de maneira geral, já de antemão, pra quem escolheu o monte 1, não tem nada favorável, em relação a dinheiro, a trabalho, pode ter que ter alguém roubando o teu cargo, as coisas estão trevosas, as coisas não estão favoráveis, tá? Em termos de dinheiro, pode ser que você perca dinheiro, então, essa semana, fica atento, se a sua tiragem foi pra semana, se foi uma situação e for uma resposta de sim ou não, a resposta é um não, um não bem grande, tá legal? Gratidão! Obrigado!